O meu nome é Marta Coelho, sou aluna de doutoramento da Escola Superior de Tecnologia da Universidade Católica do Porto. O âmbito do meu trabalho é a valorização de subprodutos de tomate e de vinho, através do desenvolvimento de ingredientes funcionais, utilizando metodologias inovadoras, como o aquecimento ómico e amigas do ambiente. Este tema surgiu porque o tomate e o vinho são dos setores agroindustriais com maior impacto a nível ambiental e económico, produzindo toneladas de resíduos processados e de subprodutos com potencial biológico e nutritivo. Desta forma, surgiu o estudo para responder a estas necessidades e dar um valor acrescentado a estes subprodutos, com aplicabilidade a nível farmacêutico, a nível alimentar, entre outros. Legenda Adriana Zanotto